Pessoal, e aqui a gente tá com essa jaqueta da Open Stars, que estourou a ombreira, a gente já retirou toda ela, isso aqui é uma proteção interna dela mesmo, tá? Essa cola também já era original, então a gente deu as opções pro cliente, couro preto ou couro azul, ele preferiu couro azul, então aqui a Silene já tá tirando o molde, ó, a Silene já fez o molde aqui da ombreira E depois de costurar o molde, vai essa proteção aqui da Open Stars A gente mostrou as três opções que a gente tinha, o cliente quis essa aqui, com contorno em preto Então a gente vai agora costurar ela aqui e mostrar pra vocês aí como é que ficou o resultado, tá bom? Então de repente você que tem aí a jaqueta Open Stars, macacão, começar a estourar a ombreira, é só trazer pra gente Preço desse serviço, R$380,00, retirar toda a proteção, fazer todo o molde em couro legítimo, utilizando o couro que o cliente mais gostou É todo um trabalho de mostrar o que a gente tem, mandar vídeos, fotos e a proteção, tá bom? Segue aí pra você acompanhar o resultado E aqui finalizamos a jaqueta Todo o contorno dela feito no couro azul, pra combinar com as outras partes azuis aqui dela Tá vendo? Toda costurada, então aqui é um trabalho duplo Confecção do molde em couro A costura dele por inteiro E depois a aplicação do patch também costurada Nada colado Ficou linda, né? Linda Mais segura, agora o couro não vai se desfazer, não vai quebrar Como a outra peça mesmo, original A proteção E o detalhe em azul combinando Agora é só o cliente curtir a motoca aí, andar mais e mais Então é isso aí Você que precisa aí restaurar, ajustar, aumentar tamanho, diminuir Só trazer pra gente aqui na elegância Tá bom? Um abraço, esperamos que você tenha gostado Compartilha com os amigos aí dos grupos, por favor E precisar é só visitar a elegância